Doce, doce amor Se determinar ao certo, qual foi a ação Eu vivo em mim, dizer doce, doce amor Onde tens andado, diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu Deus seja onde for Quem não quer? Se você não quiser, a outra eu dou Meu eterno amor Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor Não vou ficar e já chorar se eu tenho você Você é assim, é vida pra mim Só quero você Quem não quer? Eu dou a quem quiser Do meu coração Eu vou fazer nem não Não vai dizer Que eu não lhe ofereci o meu amor Mas que eu não lhe ofereci o meu amor Mas que eu não lhe ofereci o meu amor Não vai dizer